Olá pessoal, eu sou a Luciana Paixão, fundadora do portal de cursos A Arquiteta. Tudo bem com você? Muito bem, eu estou aqui para auxiliar você no seu processo pós-compra. A partir do momento que o seu pedido foi aprovado na loja, você tem que ler com atenção todas essas informações que estão nesta página. Independente se você comprou por cartão de crédito, por boleto bancário ou transferência bancária, toda página tem uma informação de como você vai proceder. Essas informações são enviadas para o teu e-mail, portanto preste bastante atenção na sua caixa de spam, na sua lixeira. E se seu e-mail for um e-mail Gmail, fique atento à aba promoções, porque ela também costuma reter alguns tipos de e-mail de loja comercial online. Se você preencheu o seu e-mail corretamente, essas informações vão direitinho para o seu e-mail, então olhe com atenção para não deixar o seu e-mail passar desapercebido. Bom, você deve estar logado com o seu login e a sua senha, aquela que só você conhece. Depois você vai entrar em Minha Conta. Em Minha Conta, você vai ter acesso aqui ao Histórico de Pedidos. E aqui terá todas as informações dos pedidos que você adquiriu em nossa loja, tá? Então vamos primeiro nesse aqui, ó. Vamos no pedido 21-140, tá? Clica na lupinha e aqui vai estar as informações do seu pedido. A de endereço e o método de pagamento. Logo abaixo, o curso escolhido e o valor. E aqui tem o Histórico do seu pedido. Aqui, gente, é que você deve se atentar a cada movimentação que a nossa loja realizar ao seu pedido. É esse campo histórico do pedido que você deve monitorar até você receber o seu pedido em casa, se você optou pela mídia DVD. Aqui vai estar informando o status do seu pedido, se ele está processando, quando ele está processando, ele está aguardando o pagamento. Se ele estiver em análise de pagamento, provavelmente está sendo analisado pela ClearSeio. Você deve aguardar. Quando ele for aprovado, vai aparecer aprovado. A partir desse momento, o seu pedido será separado, embalado e destinado aos correios. A partir do momento que a gente, que o status do seu pedido mudar para em expedição, é que um código de rastreamento já foi gerado. E ele está aguardando a entrega do pacote no correio. Quando o correio recebe o seu pacote, na loja, automaticamente é informado o código do seu rastreamento. Mas atenção, esse código de rastreamento, ele não está ativo imediatamente. Por quê? Porque o site, o sistema dos correios, ele precisa de um tempo para validar o código de rastreamento. Portanto, aguarde. Se o pedido foi enviado à tarde, vá no outro dia de manhã, a sua área restrita, para ver se o código está validado. E como que você vai acompanhar o código de rastreamento? Através do site dos correios. Correios.com.br Você deve copiar o código de rastreamento e colar aqui no campo rastreamento de objetos. Lembre-se que se aparecer uma mensagem que o objeto não é válido, aguarde algumas horas. Como eu disse, o sistema dos correios demora para validar o código de rastreio. Acesse o site dos correios novamente no dia seguinte. Nós temos dois tipos de envio. Carta registrada para pacotes menores e PAC para pacotes maiores, no caso do Master Arquiteto. No caso do Master Arquiteto, o pacote é enviado via PAC ou CEDEX. Esse acompanhamento é feito em tempo real pelo site dos correios. Agora, o pacote enviado por carta registrada, ele não é atualizado em tempo real. Ele vai aparecer como postado ou como entregue, ou as tentativas de entrega, caso você não esteja em casa para receber. Porque é importante, alguém maior de idade deve estar em casa para assinar o recebimento do pacote. Após três tentativas de entrega, o correio vai retornar com o pacote para a gente. Lembre-se, o frete é grátis para a primeira entrega. Vamos voltar aqui para a loja, para a área restrita. Agora, vamos ver o online. Quando você compra um curso para assistir no portal online, aqui em cima você tem também as informações do curso que você adquiriu. E aqui embaixo vai estar, ó, escolha o produto, assistir online. Muito que bem. Então, vamos checar o histórico do pedido novamente, porque a Luciana aprovou o seu pedido. Seu pedido foi aprovado, tá? Sendo assim, você já vai ter recebido lá no seu e-mail as informações referentes a essa aprovação, tá? Tá aqui, ó. Importante, seu pedido 21-139 foi aprovado. Sendo assim, mais informações importantes estão aqui no seu e-mail. Para as informações do curso online, você receberá um e-mail com seu login e senha para acessar os cursos no nosso portal. Tá? O portal curso de arquitetura.com.br. Nunca se esqueça de conferir a sua caixa de spam, para verificar se o login não foi parar lá. E mais algumas outras informações. Agora, nós vamos checar o nosso e-mail aqui, para ver se chegou o e-mail do curso de arquitetura. Seu nome de usuário e senha. Tá? O e-mail que foi enviado, foi enviado através do e-mail bem-vindo, arroba-arquiteta.com.br. Aqui, ó. O meu usuário é o lookpaixão-1. E o portal, o link do portal está aqui embaixo. Uma vez aberto o portal, ele vai te dar uma senha automática. Você vai copiar essa senha, que ele te passou, nesse caso. E vai entrar aqui, ó. Para o curso de arquitetura. Aí, você vem aqui, ó. Login do usuário. O meu é lookpaixão-1. E eu vou colar essa senha esperta aqui, ó. Entrar. Portanto, eu estou logada. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você já comprou um curso online anteriormente, você não vai receber uma nova senha e um novo login. Porque se você já comprou uma vez um curso online e está comprando outro curso online, você já tem o seu login e sua senha. Então, você só acessa com o seu login e sua senha, que ele vai deixar o seu curso já automaticamente disponível aqui, ó. Meus cursos. Tá? Então, está aqui, ó. Curso de AutoCAD 3D Prefeitura. Tá bom? Ele está em progresso. Por quê? Porque eu estou fazendo o curso, né? Eu estou estudando o curso. Não é que o curso está sendo criado. O curso está 100% pronto. Você pode assistir quantas vezes quiser e basta ter internet, tá? Então, você clica nele e aí você abre aqui o curso. Tá bom? Está a minha carinha aqui, o instrutor, algumas informações, tá? E aqui, nesse menuzinho, aulas. E aqui que estão as aulas, tá? É só clicar e assistir. Tem que ter internet. E para baixar o material do curso, né? O material que a gente utiliza na aula, é só clicar aqui, ó. Baixe o material do curso. Aí, ele vai ser baixado para o seu computador. Tá? Ele está compactado numa pastinha WinRAR. Aí, você instala o WinRAR no seu computador, caso você não tenha, e descompacta e acessa o material. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, você entra em contato com a gente, através dos nossos canais de atendimento. Tá bom? Então, bons estudos e tchau, tchau. Beijão.